Sorriso tá no rosto, pois estou aqui na Mota Multimarcas, na Avenida Abílio Machado. Não vim sozinho, porque luz na passarela. Ela veio, tudo bem, Jussara? Ei, Tiago, tudo bem? Tudo bem? Bacana, olha só, gente. Vamos caminhar, porque se você tá querendo comprar um carro aí abaixo de 20 mil reais, eu sei que aqui na Mota Multimarcas tem, não tem, Jussara? Com certeza. Temos aqui hoje o K2007, básico, super conservado, gente. Aguardando vocês virem buscá-lo. É isso aí, gente. Olha só, esse carro tem preço bom. Lembrando que entrada é facilitada em até quantas vezes aqui? Em até 24 vezes no cartão de crédito, sem comprometer seu limite. É isso aí. Agora vamos de mais ofertas, Jussara, pra você que tá querendo HB20. Aqui na Mota tem também? Esse lindíssimo HB20, versão prêmio, roda de liga leve, seta nos retrovisores, completíssimo. Ele é 2013, único dono, 1.6, gente. É isso aí, Jussara. Olha só, lembrando que qualquer carro da loja, você comprando a transferência é por conta da loja. As ofertas não param por aí, porque eu sei que tem EcoSport, não tem? Isso, Tiago. Uma lindíssima EcoSport 2017, completa, automática, freestyle 1.6, com 76 mil km. É isso aí, gente. Olha só, mais uma vez, comprou o carro, transferência por conta da loja. Primeira oferta ok, segunda sensacional, terceira perfeita. A última oferta de hoje é qual carro, Jussara? Uma lindíssima Ranger, automática, 3.2, 4x4, diesel, aguardando você aqui na Mota Multimarca. É isso aí, gente. Olha só, venha comprar o carro que você pensar. Aqui tem. Agora comprou o carro, saiu da loja, não pode sair de jeito nenhum sem proteção veicular. E aqui também tem, né? Proteção veicular, tira a dente, gente. Já sai protegido. Então é isso aí, gente. Olha só, venha fazer a sua proteção aqui também. Compre o carro aqui, protege aqui e vai embora curtir a sua família com o carro. De qual loja mesmo, Jussara? Mota Multimarcas, Avenida Abilho Machado, 809, Dom Bosco. Então vem pra cá agora, vem. Vem, gente.